Bom, cheguei aqui no TI Camarajevo e a fila da linha 2450 totalmente lotada. Tem mais gente do que no dia normal de operação. Bom, tem um, dois, quatro BRTs sento parados e não tem nenhum pra sair agora. São 17 horas e 5 minutos. A parada tá bastante lotada aqui. Vamos ver quanto tempo vai chegar um BRT. Hoje aqui no TI Camarajevo e tá tendo o Expresso Arena, né? Que tá tendo uma festa evangélica lá na Arena Pernambuco, que é da Testemunha de Jeová. É a linha 058, Arena Expresso tá ativada. Em vez de ir pra Corme e Damião, essa linha tá vindo aqui pra Camarajevo. Bom, tá isso aí agora, um BRT por cento, o carro 2498. Bom, não vai dar pra levar nem a metade das pessoas que vêm aqui. Ainda mais... O BRT tá com um intervalo de um aumento de 20 minutos. Depois de 25 minutos chega um BRT. Não vai dar pra levar nem metade do pessoal que tá aqui. É muita gente. E um ônibus muito pequeno. Nesse exato momento, depois de 25 minutos aqui no TI Camarajevo, é muita gente. Um BRT pequeno desse, 18 metros, como é que vai levar esse pessoal todo aqui? Fila não existe. Salve-se quem puder, entra quem puder. Tá saindo mais cheio do que no dia de semana, de manhã logo cedo. Tá pior do que os dias normais, dia de início, dia de semana. É muita gente. E o intervalo tá de 25 a 30 minutos. Ainda com o Expresso Arena, trazendo mais gente pra cá, do TI Camarajevo. Não tem um orientador de fila aqui do Grande Recife. Na realidade, o Grande Recife, no final de semana, não funciona, né? Bom, sem metrô, a situação é essa aqui em Camarajevo. Bom, tô aqui na estação Joana Bezerra. Tá o outro lado ali, completamente vazio. Não tá funcionando. Chega aí estranho. Mas o pessoal tá se virando, né? Quem vai pra Camarajevo, pega o BRT, desce no Deve, pega outro pra Camarajevo. E quem vai pro Barro, vai pra Cajueiro Seco. E lá pega o ônibus pra o Barro.